Mãe, tá comendo? Que gostoso! Vem papá na casa de titia hoje, vem! Meu Deus, que coelhão que essa menina come! Ai, nossa senhora! Mamãe! Ela é muito famiada, né? Come um pouquinho, Ludi! Ludi, come um pouquinho, de pouquinho em pouquinho! É! E aí, como é que tá? A batata tá boa? Tá, Ludi! Ah, como é que ela fica? É! Tá boa a batata, Ludi! É! Titia quer papá também, Ludi! Já acabou? Pra titia ir lá papá? Hum? Titia vai! Coma mais um bolinho pra titia ver! Olha, isso aí é em seu! Isso aí é em seu! Que delícia! Que delícia, Ludi! O meu! Com cinco meizinhos comendo já a batatinha! Ai, meu Deus do céu! A doutora vai brigar, hein, Ludi! Vai falar, não! Não é pra você comer batata igual ela, não! Só quando tiver com seis meses! Assim, não! Ela não tá vendo! Não é, Ludi? Vai dizer, eu como! Ela não tá vendo! Vai dizer, eu como tudo! Ela não tá vendo! Tudo que me der! Ai, tá bom, né, Ludi! Vai dizer, eu quero mais, mamãe! Zangô! Ah, mamãe! Dá mais dela! Dá mais! Dá mais! Dá mais! Aí! Dá mais! Mas eu quero tudo, mamãe! Mas eu quero tudo! Eu não só quero socar assim, não! Agora aguenta, mamãe! Aguenta! Ah, meu Deus! Ponto, mamãe vai dar mais! Você vai dar mais! Você pode descer! Aí! Deixa eu enfiar a mão dentro, mamãe! Deixa eu fazer bagunça! Deixa eu fazer bagunça, mamãe! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Eu quero, mamãe! Deixa eu fazer bagunça! Dá uma gola de cega, Ludi! Cega! Tietinha vai parar, hein! Tietinha vai parar! Cega, Ludi! Tá fazendo jogo! Olha, aqui, Ludi! Tietinha falou, ó! Tá brava agora que não deu tudo pra você comer, não? Tietinha vai parar de filmar você! Bom, tietinha...